Olá pessoal, como vocês estão se sentindo hoje? Espero que vocês estejam bem e prontos para começar a aula de hoje. Eu não me acostumo com esse negócio na minha cabeça. A gente mexe e a minha cabeça vai junto com ele. Então, pessoal, bem-vindos à aula de hoje. Hoje, vamos ver um pouco mais sobre a galáxia. Mas antes, vamos fazer minha canção de Christmas. Hoje, eu não disse a canção de Halloween. A canção de Christmas. Vamos, pessoal. Eu vou contar dois, três e depois vamos. Um, dois, três. Aqui vamos. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, eight, nine, ten. Rei, fly, 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 fly. E então, college, que eu vou falar sobre o preço. As coisas que normalmente usamos para Christmas. Primeiro de tudo, aqui, a Christmas tree. Esse é o Christmas tree. Esse é o reino. Eu tenho um reino aqui, galera. Eu não sei se vocês podem ver aqui. Aqui, aqui, aqui. Não, aqui. Aqui, esse é o reino. Aqui, sim, esse é o meu reino. Então, nós temos Santa Claus aqui. Aqui, Santa Claus aqui. E o snowman. E o snowman, o leco de neve. Então, reindeer aqui. Santa Claus aqui. Christmas tree. Eu tenho um aqui. Christmas tree, assim. E também, o snowman. Tudo bem, galera? Essas são as palavras de Christmas. Nós normalmente usamos muitas palavras de Christmas. Daqui um tempinho, eu vou ensinar para vocês algumas palavras de Christmas. Vamos lá, galera. Guys, I'm gonna check the homework yesterday's homework. Yesterday's class homework. We have here. Page 262. Yeah? 263 and 264. Let's see here. Guys, 262. Essa homework que vocês fizeram, ela era aquela homework que tinha que desenhar os planets, tá? Então, essa, a teacher não consegue corrigir porque era dos planets. Só lembrando, nós tínhamos uma order, ok? Tinha que colocar uma order bonitinha dos planets. Lembram? Primeiro, Mercury, Venus, Earth, Mars, e aí vai indo, tá bom? Então, tinha que colocar na ordem do nosso solar system. Aí, fazer o color também dos planets. Don't forget it. Depois disso, nós tínhamos esse exercício. Perfeito. Então, esse exercício, você tinha que escrever, re-write as sentences, e depois mudar a foto para o nome. Vocês iam mudar o nome das pictures pelos nomes do que significa, na verdade. So, here, this sun is yellow and shiny. Então, teria que re-escrever a frase, e ao invés de deixar a picture, vocês escreveriam sun. We can see a comet in the sky. Ao invés da picture, colocar o comet. The meteor is like a ball of fire. Meteor, here. The moon is Earth's natural satellite. And a black hole is very dangerous. Check, 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 check. Super simple, yeah? Not so difficult at all, at all, at all. And then, to finish, we have this exercise here, guys, that you had to complete. I'm gonna check one by one, all right? First of all, across, 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 down, down, and down. Here, guys, it's a galaxy, number three, Milky Way, Milky Way, number three. It's yellow and shiny, number four, the sun. Number five, you can see it in the sky, the comet. Number six, it's like a ball of fire, the meteor, here. Okay? Now you're gonna check this down. There are millions of them in the sky. Number one here, stars. It's very dangerous. Number two, the black hole, and it's Earth's natural satellite, the moon. Okay, guys, check, 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 check. Okay, guys, check, check, check. Yeah? Difficult? What do you think? So, so, not so difficult. All right, all right, guys. So, we are gonna do the deal. Hoje eu vou fazer um negócio com vocês. Ontem, no vídeo de ontem, eu tentei colocar um videozinho falando sobre a Galaxy pra vocês. Só que eu não posso colocar esse vídeo dentro do meu vídeo, porque ele vai ficar bloqueado. Então, eu vou deixar esse vídeo da Galaxy do lado. Embaixo, na verdade, embaixo do meu vídeo da class, tá? Eu vou deixar pra vocês verem. É bem interessante. Ele vai falar sobre... É um robot. Ele vai falar sobre todos os planets, um por um, e vai falar sobre as características. Que um planet, ele é hot, o outro planet é cold. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. É de explicação, tá? Não é de song. Esse é de... Ele é de explicação. Aí, eu vou deixar o link pra vocês, pra vocês poderem assistir também, tá? Só não vou pôr na class, que nem eu faço geralmente, porque esse não deixa eu fazer. Esse vídeo não me permite fazer isso. Aí, eu vou deixar pra vocês verem um vídeo extra sobre isso. All right? Ele vai fazer parte da class de hoje. Okay? Muito bom, galera. Depois, deixa eu ver aqui com vocês. Então, essas são as palavras que estamos aprendendo. Okay? Estamos aprendendo as planetas. We saw, sorry. We saw the planets. Agora, estamos aprendendo as galas. Todas as coisas que temos na galas. O primeiro é Milky Way. Yeah? Milky Way. Milk, guys. É leite. Milk. É leite. Então, aqui fica Milky Way. Milky Way. And then, we have... Solar System. Remember, in our solar system, we have the planets. Venus. Yupa. Mercury. Venus. Earth. Mars. Jupiter. Saturn. Uranus. Neptune. And Pluto. Remember, Pluto is not a planet anymore. It's a dwarf planet. Ele perdeu lugar, guys. Perdeu lugar no nosso solar system. Then, we have the moon. Beautiful. I love this picture, guys. Beautiful picture of the moon. Here. The comet. Here. Then, we have a star, like this. And the sun. Very good. And the last one is going to be the meteor. The meteor. The meteor. The ball of fire. A ball of folk. A fireball, yeah? It's a fireball. Yes? Okay. So, just checking once again. The first one, we are going to have is the Milky Way. M-I-L-K-Y-W-A-Y. Yeah? Oh. M-I-L-K-Y-W-A-Y. Y, like a minero. And then, we have the solar system. S-O-L-A-R-S-Y-S-T-E-M. Solar system. The solar system and all the planets. The moon. M-W-N. M-W-N. Lembra a diferença que eu falei pra vocês, ó. M. Juntei my lips. N. Minha língua? Até aqui, ó. M-N. Right? Then, we have the comet. C-O-M-E-T. C-O-M-E-T. The comet. Star. S-T-A-R. S-T-A-R. Star. Sun. S-U-N. S-U-N. Opa. M-E-T-E-O-R. M-E-T-E-O-R. We can make like a song with that. M-E-T-E-O-R. All right? This is the meteor. The fireball. Okay, guys? Very good. So, we are gonna do the deal now. Vou deixar pra vocês o link do vídeo que eu quero que vocês assistam, tá? Esse que a teacher vai poder colocar na class de hoje. E vou passar aqui pra vocês a homework. We are gonna do three exercises for homework. Okay? Number four. Number five. And number six. Okay? Vamos lá. Number four, guys. We are gonna do the deal. Aqui nós temos uma picture. Deixa eu dar um exemplo. Nós temos uma picture e embaixo está escrito um name. Então, aqui nesse caso. Nós temos essa picture e está escrito aqui black hole. Se a picture for verdadeira, vocês vão colocar true aqui na bolinha. Se a picture for falsa, nós vamos colocar F aqui na bolinha, tá? Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Ó, aqui nós temos a picture e nós estamos escrito black hole. Essa picture é o black hole. What do you think? True or false? It's true. So, we put that. Essa picture aqui é o sun. True ou false? No, it's false. That's star. Okay? Então, vocês sempre vão ver as pictures que nós temos aqui de examples e o que está escrito embaixo. Se for verdadeiro, vocês vão colocar true. Se for falso, vocês vão colocar F. Tá bom? Então, presta atenção. Nós temos aqui, ó. Moon. Moon. Milky Way. And comet. Right? Aí é só colocar. Se vai ser true, vocês vão colocar o T. Se for falso, vocês vão colocar o F. Alright? And here. Ah, this is simple. This is so beautiful. You are gonna color the solar system. Vocês vão fazer o color do solar system. Ah, eu adoro essa picture do solar system, guys. Acho que é a mais bonitinha que tem do solar system. Aí vocês vão fazer o color de todo o solar system, ó. Including the spaceships, the comets, the planets, the sun. Tá sendo bem bonitinho esse color. And the last one, number one, is gonna be the deal. We are gonna travel to space. Nós vamos viajar para o space, outer space. Cross all the things we don't need. Nós vamos fazer um cross naquelas coisas que a gente não precisa levar pro space. Tem muita coisa aqui. Não precisa de tudo isso, não. Ó. Let me see here. Oh. Now. What else? Let me see. We have more here. Tem algumas coisas que a gente não precisa no space. Então, vocês vão fazer um cross em tudo aquilo que não precisamos levar para o space. Ok? Yes? So, homework for you today, super simple homework. The first exercise, page 253. The second, number five, 254. And the last one, number one, 255. This is gonna be the exercises for this class. The homework for this class. Ok? Não esqueçam de assistir ao vídeo que eu vou deixar disponível pra vocês também. Embaixo da minha aula, tá bom? Embaixo da minha aula, eu vou deixar um videozinho bem bonitinho sobre os planets pra vocês assistirem depois. Totalmente em inglês. It's good. It's good for you to practice. Alright? Thank you so much, guys. That's it for today's class. I'm gonna see you tomorrow. Remember, tomorrow, video conference. Let's go and I see you tomorrow, guys. Thank you so much. Have a very nice day. See ya.